Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, só que antes de a gente passar por o assunto de hoje, eu preciso falar rapidinho pra você sobre o patrocinador da vez que é NordVPN. Você não odeia quando você tá de boa conversando com seus amigos e vendo seu youtuber favorito, Felipe Neto, na telinha da TV, quando de repente sobe aquela notificação inesperada dizendo que todos os seus dados acabaram de vazar na internet? Porque eu tô cansado disso acontecer comigo, acontece toda semana, e o único jeito de eu parar com isso é utilizando o grande serviço da NordVPN, que pode te ajudar muito bloqueando malware, bloqueando anúncios intrusivos de websites, protegendo seu IP pra ele não ser rastreado, inclusive você podendo pegar um IP de qualquer lugar do mundo pra acessar conteúdos que são bloqueados por região, como por exemplo, filmes que só tem na Netflix dos Estados Unidos, ou algum site que só roda no Japão, coisas assim são possíveis com a NordVPN. Então se você quer proteger bem os seus dados e ao mesmo tempo quer conseguir várias coisas bônus com isso, clica aí no link da descrição, nordvpn.com.br gemapliss, que você pode pegar um plano de 2 anos com 4 meses gratuitos e 30 dias em que você ainda pode testar e ver se você quer ou não esse serviço pra cancelar. Bora proteger esses dados e ver Felipe Neto bem tranquilos. Sejam muito bem-vindos a mais um Gema Comenta. Eu sei, eu sei, pode comemorar. Eu voltei finalmente a comentar alguma coisa idiota. O que aconteceu? Nos últimos anos eu acho que não teve nenhuma moda realmente que a gente não tenha tocado no assunto, porque até hoje a gente tá preso na moda mais idiota que teve, que é o TikTok. Tem canais que ainda tão fazendo comentários sobre TikTok, mas como eu fiz lá em 2018 e meio que a coisa não evoluiu muito bem desde então, eu resolvi nunca mais falar nada sobre e a gente meio que ficou estagnado aí. Pelo menos isso foi até eu ter a ideia de trazer um outro tipo de comentário aqui pra vocês. porque só tem uma coisa que eu gosto mais... Na verdade tem duas coisas, mas só tem duas coisas que eu gosto mais do que uma moda idiota. Um, filmes horríveis, que você pode até ver que eu trouxe a minha cópia original de Norbit aqui. Original mesmo, tá? Tem um CD aqui, ó, que DVD bonito. Uau! Norbit! E claro, fora Norbit eu tenho uma coleção toda de DVDs que eu pretendo algum dia trazer aqui pro canal mostrando pra vocês, se vocês quiserem, são 700 DVDs, eu poderia fazer uma porra de um podcast só mostrando todos os DVDs, porque ia ser uma vida ainda. Olha só, não mentiram aqui na contracapa, hein? Muito engraçado. E a segunda coisa, que é o Brasil. Como não amar nosso lindo país? Olha que momento patriota que a gente tá tendo aqui hoje. Mas vamos fundir essas duas coisas, vai? Brasil? Filmes ruins? E tudo isso se encaixa em algo que faz a volta e se torna perfeito. Você já ouviu falar o nome João Amorim? Eu sei que uma boa parcela de vocês teve algum tipo de ignição, assim, lá no fundo. Teve uma faisquinha que surgiu e daqui a pouco vai começar, talvez, a alcançar ali a real gasolina. Que porra de analogia. Mas eu tenho certeza que quem não lembrou, vai lembrar se eu tocar essa cena aqui. Santana! Acabe com ela! Ai! Lembrou, não foi? Por muitos anos, João Amorim foi apenas o nome de um grande meme da internet brasileira. Um cara tá na casa dele e, de repente, chega um monte de gente tentando roubar o cara ou... Na verdade, roubar a vida do cara. Não sei bem ao certo o que eles estavam tentando fazer ali. Porém, eu venho aqui hoje com muita, muita felicidade informar vocês que isso não é apenas uma cena solta na internet. Tampouco era uma sketch comedy. Não era pra ser engraçado aquilo. Aquilo se tratava de um pequeno, pequeninino... Não é essa palavra? Um pequenino extrato do filme João Amorim Obrigado a Matar. E eu quero dizer pra vocês que eu vi esse filme. E ele é incrível. Eu separei só o melhor desse filme pra você ter, assim, ó... A versão mais condensada de tudo possível. Então, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo pra dar uma ajudada aqui pelo tempo que eu gastei assistindo isso. E pontuando os melhores momentos pra eu ter certeza de não deixar nada passar. E antes da gente ir pro filme, eu só quero dizer rapidinho quem é o João Amorim pra vocês terem um pouquinho mais de um contexto do porquê que ele tá fazendo esses filmes e quem é ele. João Amorim nada mais é do que um gênio nascido, acredito eu, enlagiado. Ou seja, ele é sulista. O que eu acho que já é bem óbvio se você olhar bem as cenas que a gente mostra. Principalmente a vestimenta de alguns dos assaltantes ali, né? E por mais que hoje em dia eu ache que ele esteja aposentado em Curitiba, por muitos anos ele fez de tudo. Absolutamente de tudo. Ele trabalhou na rádio, ele trabalhou na TV, ele fez seus próprios filmes. E ele foi também um cantor com certo renome. Eu não sei quão famoso ele era na região, eu não sei quão famoso ele é no Brasil, porque o gênero musical que ele toca não é um gênero que eu escuto. Mas ele tem milhões de álbuns, tipo sei lá, 15 volumes. Então acho que é bem seguro de dizer que ele era um cara que tinha muita criatividade e precisava colocar essa criatividade toda em algum lugar. E graças a Deus, depois de alguns sucessos incríveis dele como Calibre 12, Chumbo Grosso e outros, Nos anos 2000, ele nos abençoou com Obrigado a Matar. Vamos então finalmente analisar essa obra. A introdução do filme já é perfeita por si só. A gente tem uma cena gravada em alguma câmera digital que não tem lá grande potência. Proveio de uma Cyber Shot da Sony, o que só me deixa mais feliz, que o João Amorim colocou pra frente um filme inteiro com essa qualidade. E logo nosso lago é interrompido pelo grande logo do João Amorim Cinema e o título do filme Obrigado a Matar. Assim, a fonte é meio amigável até demais, parece um pouquinho um trabalho escolar, não sei exatamente se parece que alguém seria obrigado a matar vendo esse texto aí, mas... Também somos agraciados pelas imagens do elenco, né? Que temos João Amorim e Simone, Bombacha e Lucimara, só nomes normais. Chaves e o cantor negro da gaita... Tudo bem, é o nome dele que eu não posso fazer nada. Abel e Tiucas e, claro, como poderíamos esquecer, Hulk. E o mais bizarro de todos, Otávio. Esse cara passa dos limites. Logo após a introdução, a gente já tem a primeira cena que mostra a mãe e filha tendo um belo dia no parque, né? Pra setar mais ou menos a vibe do filme, um filme bem família. Filha, por que você está tão triste? Estou com muita saudade do meu pai. Filha, eu também estou com muita saudade do teu pai. Vai ficar um pouco óbvio pelo filme, mas eu não sei se são os cortes só. Eu acho que também um pouquinho da atuação das pessoas. Todo mundo é meio durinho assim. Não sabem entregar muito bem as fases. Não sabem vender muito elas, sabe? Todo mundo é meio assim. Filha, estou com muita saudade. Eu, como um sulista que ainda por cima morou na Serra, consigo realmente me relacionar com diversas dessas cenas. A vestimenta das pessoas. Os tipos de ambientes em que eles estão gravando. E acho que, na verdade, o fato de ser tão mal atuado acaba sendo parte da diversão. Porque me passa uma vibe meio família, sabe? Tipo, nossa, vou juntar minha tia, meu vô, minha mãe. Vamos gravar um filme. Vai ser da hora, tá ligado? Obviamente, o João Amorim já era um senhor de idade nessa época desse filme, eu acho. Mas, de qualquer modo, só estou preparando vocês para o que está por vir aí. Porque as... Eu não sei porque extraíram só aquela cena. Porque o resto do filme todo é desse jeito. Então, a gente vê o João Amorim chegando na casa dele. E a filha dele logo se levanta. Você lembra que ela estava com saudades. Ela vai dar um abração do pai dela. O pai dela responde ela com essa frase. Que eu não sei se é exatamente a melhor frase para ser dita quando tu recém-reviu alguém, mas tudo bem. Bom, minha filha Marília. Que bom que você está. E aí acontece algo estranho. A continuidade do filme dá adeus. E a mãe que estava sentada em um sofá levanta de um sofá que está em uma parede completamente diferente em outro ângulo. Do nada. Que saudade. Eu também. Meu amor, a chumarão está prontinha do jeito que você gosta. Tem algo muito especial nas atuações desse filme, de verdade. Porque o jeito que a atriz, que é a mulher do João Amorim no filme, fala parece que, na verdade, ela está tramando alguma coisa para matar ele. Isso sim. Que saudade. Eu também te amo. Te amo muito. E o João Amorim ainda passa por cima dela. Não sei se estava no roteiro, mas pelo menos deixa meio realista ali a obra, né? Porque a gente falando naturalmente, às vezes a gente passa um por cima do outro mesmo. Vem, vamos sentar para estar saudade. E eu não sei se eles tinham o roteiro ou se eles pensavam em gravar as mesmas cenas várias vezes e recortar os melhores momentos de cada uma. Só que o que aconteceu foi que na edição final tem o João Amorim falando mil vezes que beleza essa família. Depois, troca de cena e ele está de novo. Nossa, que beleza essa família. É uma família maravilhosa que eu tenho. É uma felicidade, meu amor. Que beleza. Eu te amo. E ele fica para sempre nisso. E aí, claro, a gente finalmente entra no momento da cena memes. Uau. Vocês sabem bem o que acontece. A menina diz que ela tem coisas para fazer, né? Tarefas de casa. E claro, o João Amorim começa de novo a falar o quanto ele ama a família dele. Para nos vender bem essa ideia. Minha família, minha filha, minha esposa, que eu adoro e amo. Eu também te amo muito. Vendeu bem. Senti daqui. Meu coração ficou até quentinho. Porém, infelizmente, todo esse romance é interrompido. Uma explosão. E algo que eu só posso descrever como curioso desse filme é que os takes sempre cortam depois de algo ocorrer. Só que o próximo take começa antes. Não sei bem ao certo explicar para vocês. Mas por alguma razão, o João Amorim não corta ele levantando do sofá com o chimarrão. Ele deixa essa cena toda e aí aparece os caras abrindo a porta. Sendo que a gente já ouviu os caras arrombando a porta antes. Então a porta estaria escancarada. João Amorim, então, luta contra os caras todos porque ele é o mais fodão de todos do cinema brasileiro. Ele esmurra um cara direto no que ele entra, mas acaba tomando um tiro no peito porque os vagabundos eram injustos e vieram em cinco. Meu amor! Acaba com isso! Meu Deus! Que loucura! Eu tive até que pausar, desculpa, gente. Ela começa a chorar de uma forma... de uma determinada forma que eu não sei se é como alguém choraria normalmente, sabe? Eu não sei, eu consigo imaginar o Coringa do Jared Leto quando eu ouço esse som. E eu não sei onde é que tava o microfone. Eu acho que devia estar dentro da roupa do João Amorim enquanto ela chorava, porque eu não sei, ele tava assim ó... Pareceu algum tipo de um canto de algum bicho. Ela então chora por muito tempo enquanto o João Amorim tá com uma cereja esmagada no peito. Eu sei que esse filme muito provavelmente vai acabar me desmonetizando aqui ou me dando restrição de idade, Deus queira que não a restrição de idade. Então eu vou tentar o meu melhor censurar as cenas mais estranhas, porque senão a gente vai, né... Tomando boga! Mas que belezura de morte! E olha o que eu achei aqui! Covarde! Agora você é toda minha! Não, covarde! Você matou meu marido! Caralho, essa é uma mulher que se... que bate o pé no chão, hein? Ela passa direto do choro pra quê? Pra querer a vingança já, pra ir pra cima dele. Mas vocês sabem como é que essa história acaba, né? Vamos aproveitar esses gravos momentos! Não, me mata também! Nem morta! É isso que você quer! O homem então, após tentar muito ferozmente conseguir o amor da mulher do João Amorim, não consegue porque ela se nega até morta e ele ordena que Santana acabe com ela. Santana, acabe com ela! Ai! Santana não tem como. Santana é um dos melhores personagens desse filme, vocês vão ver por quê. Como eu falava pra vocês, acho que essa cena aqui eu não preciso nem censurar muito. Não tem nenhum sangue no filme. Eu não sei exatamente por quê. Se ele tava sem o produto pra colocar no chão, ou se ele não gosta desse tipo de situação. Se o João Amorim talvez seja o Quentin Tarantino ao contrário, sabe? Ele não é capaz de fazer rios de sangue. Ele gosta de fazer o contrário. Nenhum sangue. Mas a mulher tomou um bonk ali na cabeça, né? Da arma. E não tem uma pocinha no chão. Uma gotinha. Que é isso, pessoal? Mirando pro defunto? Já tem dois presuntos mesmo? É... A comédia desse filme é genial. O João Amorim deixa um take muito estendido da mulher morta no chão. E aí tu pensa, nossa, isso aqui é o filme mal editado? Não. Tava todo mundo realmente mirando pro defunto. Ah, e por alguma razão eles se referem aos corpos como presuntos. E eu acho incrível que todos os atores devem ter tipo 40 ou 50 anos pra cima. Porque um fala que a polícia vai vir, que inclusive imediatamente a polícia chega. Meio sus. E depois disso o outro fala, vamos lá rapaziada, vamos que a polícia tá vindo. E sai em slow motion pela porta com toda a velocidade que um senhor de idade consegue alcançar. A menina então repara depois de horas, depois do estouro, do tiro, dos caras correndo, que alguém tá fazendo alguma coisa na casa dela. E também ela apareceu com outra roupa. Não sei se pra fazer o dever de casa ela tinha que se vestir com outras roupas, né? Cada louco com sua mania. O problema é que ela gritando acabou atraindo a atenção dele. E é por isso que eu gosto do Santana. É um cara de moral, entendeu? Inclusive por que o cara pediu pro Santana matar a mulher se ele tinha uma arma na mão dele? Isso é construção de personagem. Os senhores de idade então correm da casa tentando pular uma cerca numa velocidade nunca antes vista. A polícia chega em um triciclo. Em um triciclo. E agora estranhamente pelas minhas contas tem seis bandidos. Sendo que cinco entraram na casa. Mas agora tem um a menos. Então tem cinco de novo. A força policial inteira entra na casa com seus cinco membros. Eu não sei se eu conseguiria dar esse tipo de laudo. Afinal a mulher só tomou um tiro na cabeça. Não tem jeito. Mas os homens logo veem que outra pessoa está viva. Porém a polícia parece ser meio desorganizada e tem uma dicção meio mais ou menos. Logo depois do cara pedir pro outro ligar pra ambulância ele liga. Só que ele não passa as melhores informações que eu já vi. Alô central. Por favor uma ambulância urgente. Temos um homem ferido. E uma mulher morta. Urgente. Aqui. Aqui onde porra. E aí eu acho que o ator se ligou. Será que aconteceu? Mas ele tenta completar um pouquinho tipo. Ah vou te passar o endereço. Vou te dar o endereço. E fica estático sem passar o endereço. Só que aí nisso a menina sai de novo do quarto. De novo com a roupa que ela tava no outro dia. Nossa será que isso foi gravado em dois dias diferentes? Será? E aí mais incrivelmente eles se prestaram pra manter a mesma posição da mãe falecida. Mas não ligaram nem um pouco pra continuidade da roupa da menina. Então a gente finalmente passa pra três meses depois. E é muito importante que você lembre disso. Três meses apenas depois. E estranhamente a cena já começa com o João Amorim falando alguma coisa. Acho que ele falou tipo. Opa. Ou sei lá. Vamos lá. Alguma coisa. Acho que não foi bem cortado o take. Deve ser um daqueles momentos que a criança filma a outra. Sei lá. Jogando bola. E a outra fala. Vai. Pra começar o take. Deve ter sido isso que aconteceu. E aí eu descobri que o João Amorim não sabe como funciona uma porta. Porque ele chega. Bate na porta. Se afasta. E automaticamente começa a falar. Olá. É aqui agora o prefeito João do Bacari? Sim. Aqui mesmo. O filme simplesmente se esqueceu de mostrar o take que a mulher abriu a porta. Esse personagem é um personagem que eu não tenho muita certeza de quem é. Porque toda hora o João Amorim fala Bacari. Parece que ele tá falando Bacari e não Macari. Bacari? Só que no elenco tem Macari. Eu não sei se mudaram o nome do cara pra Bacari. Ou se o João Amorim tem algum tipo de Bacari. Entendeu? Algum tipo de... Alguma coisa. Sei lá, cara. Não sei. Algum problema de dizer Macari. E ele está? Está sim. O senhor não soube? Soube o quê? Que ele foi assaltado. Assaltado o prefeito? O Bacari foi assaltado? Sim. E me machucaram muito. Ele está aí então? Está de cama. Você permite eu visitá-lo? Sim. Pode entrar. Com licença. Mas é sempre muito bom o jeito que o João Amorim se comporta. Você permite eu visitá-lo? E a gente finalmente chega na casa do Macari Bacari. E ele está de cama. E ele parece o Einstein. Olá, meu amigo Acari. Como é que está você? Tudo bem, por favor. Tudo bem, graças a Deus. Veja, João. Quem quiser eu morrer. Só não morrer por Deus. E aí o prefeito Einstein logo começa a nos passar algumas descrições importantes sobre os criminosos que tentaram assaltá-lo. Os detalhes são tão minúsculos que eu acho que fica meio difícil de alguém descobrir quem que é quem. Um com cabelo, outro sem cabelo. Nossa, já sei quem é nessa cidade aqui. Bom, talvez a cidade seja tão pequena que só tem esses caras. Todo mundo é conhecido como o com cabelo e o sem cabelo. Olha lá, lá vai o brinco. E aí o prefeito, mesmo de cama, ainda quer se manter um homem positivo. Ele diz para o João que está rolando um baita de um festejo aí na cidade. E que é para ele ir lá participar da festa e não dar muita bola para o estado que o prefeito está. O João Amorim então agradece e vai embora. Então só resta, Macari. Deveja a boa grande horas. Deveja um abraço. E Deus a pessoa que se vive há muito, muito, muitos anos. Obrigado. Obrigado. E imediatamente o pensamento do João Amorim é tão avançado ao sair da porta que ele cria um chapéu para proteger o intelecto dele e descobre automaticamente isso. Pelas características, são os mesmos bandidos que assaltaram minha casa. Quase que eu morri. E assassinaram de Deus. A minha sorte que a minha filha mais velha está na viagem. Se não, teria morrido também. Que cena. Que impacto. Pelo amor de Deus. Norbit. Por que você não foi capaz de ter essa qualidade? Essa cena já nos ensina várias coisas. Primeiro, claramente a tristeza total do João Amorim que a mulher dele morreu. Quase que eu morri. E assassinaram de Deus. Pesada a tristeza. E segundo, que ele tinha uma filha mais velha que não estava em casa. Então talvez a gente veja ela logo logo, né? Então a gente tem uma longa cena que mesmo com eu correndo com ela ela ainda dura bastante, da polícia batendo na porta de um cara. No caso, batendo palma na frente do portão dele. A polícia então pergunta de forma bem natural se aconteceu alguma coisa lá. Por que que foi chamado. Foi vocês que chamaram a polícia aqui? Foi, foi sim senhor. Eu sou o delegado Roger. Esse aqui é o meu auxiliar, o Chaves. Roubaram alguma coisa? Houve algum dano na família? Prejudicaram vocês de alguma forma? O cara então desenvolve o assunto muito bem. Sim, nos roubaram. Roubaram joias de família. Também eu tinha vendido algumas vacas aí e me levaram todo o dinheiro. E além, nos bateram, bateram meus pais e nos deixaram aprisionados por um tempo. Que take foi esse? Por que tem esse take do delegado Roger parado olhando pra câmera? Tipo, ele tá pensando? Nossa, será que eu sei quem foi? Sem nem ouvir ainda ou mais nada sobre o caso. E aí, de alguma forma, a respiração do cameraman surge como novo personagem no filme e tapa até o comentário do policial Chaves. E de novo, outra vítima relembra as características exatas daqueles homens. Pô, pelo visto, ele não conseguiu lembrar do quarto e mais importante de todos. Eu não sei como, porque era um dos mais claros. Relembremos, né? Cicatriz, brinco, cabelo, sem cabelo, pô. Como é que o cara não lembrou do sem cabelo? Que carro que eles estavam? Olha, não consegui ver. Só escutei o bom, que foi muito rápido. A gente tava meio apavorado, não pude identificar. Eu acho que são eles mesmo. É uma das características que eu acho que sim. Deixa eu ver se eu entendi. Que carro que eles estavam? Pô, nem vi. Eu acho que são eles mesmo. É porque os caras são tão bons que ninguém nunca vê eles. Deve ser isso. E a gente tem esse take lindo dos policiais descendo com um baita de um bovino do lado. A câmera, então, sobe. E aí o take bom é cortado por uma mulher atrás de uma árvore. Do nada. Ela, então, sai de trás da árvore de forma, assim, como se estivesse tentando enxergar alguma coisa. E eu pensei que, na verdade, ela queria tramar alguma coisa pra cima dos policiais. Do jeito que ela tava escondida atrás da árvore. Mas a verdade é que ela tava indo atrás pra falar com eles. Ô delegado. Tudo bem? Preciso falar com você. E a gente descobre que ela é filha do João Amorim. E que o cabelo dela briga mais do que os ladrões. Senhoras policiais. Eu sou filha do João Amorim. O meu pai, ele anda por isso durante isso. E eu tenho medo de acontecer algo a ele. O cabelo dela fica tentando entrar na boca dela. A cena toda. O vento tá batendo pra caralho na cama da mão. Senhoras policiais. Perfeição do cinema. Pelo amor de Deus. Só felicidade. Você sabe onde ele foi? Sim. Ele foi numa roda de chimarrão. Essa provavelmente é a filha mais velha do João Amorim, a qual ele comentou antes. E ela quer ficar com o pai dela. Só que os policiais dizem que ela não pode ir pra acompanhar eles porque é muito perigoso. Nós sabemos onde é que é. Vamos até lá. Eu quero ir junto. Não. Vamos só nós. É muito perigoso. Fique em casa. Tá, minha filha? Esse é um trabalho para a polícia. Tá bom, seu delegado. Irei pra casa. Não antes de bater os ombros assim, né? Tipo... Idiotas. Eu até conseguiria fazer alguma coisa contra ladrões que deram um tiro no meu pai. Só que aí, aparentemente, nem dando bola porque a polícia disse que ela instantaneamente vai falar com o pai dela num sítio, pedindo para que ele voltasse pra casa. Minha filhinha, você por aqui? Sim, papai. Estavam fazendo lá em casa, papai. Eu já perdi minha mãe. Eu quero ficar com você. Deixa eu ficar, por favor. Não vejo como dizer não pra um pedido forte como esse. Eu te amo, papai. Quero ficar com você, papai. Porra. Eu já, porra, vamos lá, vamos lá. Nem sou teu pai, mas vamos... Obviamente, o João Amorim nega e nega e nega. Ele diz que é perigoso que ele volte, que ele tem que acabar com essa situação sozinho. Que é isso daí, é isso daí mesmo. Vamos lá. A menina ignorando completamente o perigo, de novo, pede para o João Amorim. Eu não aguento mais, pai. Eu quero ficar contigo. Deixa eu ficar. Cara, essa cena... Essa cena é muito boa. Mano... Eu acho que isso era pra ser uma cena do João Amorim chorando, só que parece que ele tá meio dopado. O olho dele tava meio escuro nesse dia. Ele tá tipo... Parece que o João Amorim tomou um soco da vida nesse momento aí. Ele tá bem. Deixa eu ficar. Você tá bem, minha filha. Você me convenceu. Como é que ela te convenceu, João Amorim? João Amorim, ela falou... Pai, deixa eu ficar contigo. João Amorim, não. A menina, por favor, pai. João Amorim, contundido, espancado, olha pra ela. Tá bem, minha filha. Pô... Eles então vão pro momento sulista total, vão pro tal do festejo, tá tudo ótimo, tem carne na brasa, tem gaita tocando. Só que aí a polícia chega pra acabar com a farra. Atenção, pessoal. Nós somos da polícia. Tô aqui com o delegado Moro. Estamos à procura dos bandidos que fizeram atrocidades e grandes crimes na região. Que fizeram atrocidades e grandes crimes aqui na região. Tem que amar um filme que realmente tá com o dialeto da área, né? Porque o filme não mente no delivery dessas linhas de diálogo. Estamos aqui com as fotos deles. Queria saber se alguém de vocês conhece ou passaram por aqui. Nós vamos ficar dando proteção a vocês até o fim da festa, porque esses elementos podem aparecer por aqui. A polícia então avisa que vai ficar até o fim da festa. Também claro que eles iam querer ficar com tanto churrasco e música boa. Mas dizem eles que é pra proteger a galera da festa. Sei lá porque que os ladrões apareciam na porra de uma festa, mas é a vida. Todo mundo reunido fica ouvindo as lindas músicas que estão sendo tocadas. E do nada a gente corta pro momento Alura. Esse vídeo aqui tá todo mal editado porque fui eu que fiz. Mas se você quisesse editar um vídeo bem, você sempre poderia seguir um curso pra fazer isso. Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso pra você porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredite se quiser o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Todo mundo reunido fica ouvindo as lindas músicas que estão sendo tocadas e do nada a gente corta pro João entrando num restaurante. João passa pela porta tranquilo e é cumprimentado pelo dono do restaurante que tá esperando a porta, sei lá porquê. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito vezes o cara dono do restaurante cumprimenta todas as oito pessoas que entraram e tudo isso aparece em cena. Eu não sei porquê. E logo depois de cumprimentar todo mundo, eles cumprimentam o João de novo. E a gente finalmente descobre a identidade do dono do restaurante que é ninguém mais ninguém menos do que o Chuca que tava no elenco. E aqui não dá nem pra ouvir o diálogo deles que a música tá socada de tão alta em relação aos diálogos. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Eles então tem toda a cena do Chuca colocando a bebida no copo do João Amorim e nisso algumas pessoas adentram o restaurante. Que não foram cumprimentadas. Como é que pode? Paraguai. Ei, vocês já viram quem você tá bebendo? O nosso amigo João Amorim. Pô? Deve ser bem amigo de vocês mesmo, né? O nosso amigo João Amorim está bebendo de novo? O que é que houve com ele? Por que esse cara fala assim? Eu queria muito entender o que será que tava passando na cabeça dele como ator. O nosso amigo João Amorim está bebendo de novo. Coloca a cabeça pra frente pra falar. Parece que na verdade isso era um take de ensaio do ator. Assim, tipo, ele tava... O nosso amigo João Amorim? É isso que é pra eu falar, João Amorim? E aí o João Amorim só usou todos os takes dele. E foda-se. Acabou. Tá pronto. O motivo é que mataram a mulher dele, os bandidos aí foram embora. E agora ele se apaixonou por outra mulher. E a mulher deu no pé. Quê? Quando foi que ele se apaixonou por outra mulher? Caralho, quando é que isso aconteceu, porra? E a mulher deu no pé. Aí, ó. Deu no pé do amor e deixou ele nessa fossa aí, ó. Por que que o sanfoneiro sabe disso? Por que que tá todo mundo sabendo dessa porra? Como é que eu não sei dessa porra? Eu tava vendo o filme, não perdi um segundo dessa porra aqui. Os caras usaram 10 minutos de filme pra mostrar todo mundo entrando a porra do restaurante. Não podia mostrar a mulher do João Amorim embora, porra? Quem é essa mulher misteriosa? Coitado do João Amorim, grande amigo, cantor do rádio, da TV, do cinema, um grande artista. Acho que eu nem precisava ter explicado no início, né? Porque, pelo visto, ele é realmente o João Amorim no filme. João Amorim, obrigado a matar. E aí todo mundo começa a cumprimentar o João Amorim, até que arrancam o chapéu de um cara da cabeça dele. Meu Deus, tudo bem? Como é que tá, João Amorim? Só que o cara é tão bom de atuação que ele consegue transformar aquela arrancada do chapéu dele em algo incrível. Ele arruma o chapéu e se faz de bad boy. Como é que tá, João Amorim? Tudo bem, tudo bem? Então o músico negro da gaita chega e pede pro João Amorim pra cantar uma música com ele. Só que o João Amorim já se perdeu na tristeza e na vingança. E solta essa frase icônica. Eu não tenho nem vontade de cantar. Tenho vontade só de beber, beber, beber. Tchuga, por favor, mais um whisky sem gelo. Cara, isso aqui é genial. Essa é uma das mes... Cara, como é que... Eu não sei, não tem nem palavras, velho. Como é que as pessoas não separaram essa cena? Por que a cena da casa foi separada em relação a outras cenas? Essa cena é fantástica. Tchuga. Mais uma. Sem gelo. E aí do nada, só porque ele recebeu whisky sem gelo, ele resolve. Daí da gaita, o teu pedido é uma horte. Com meus amigos também é um prazer muito grande. Eu cantar essa música faz parte da minha vida. Whisky sem gelo. Agora tudo faz sentido. Eu acho que todo esse negócio da mulher que ele amava e foi embora e do whisky sem gelo era pra ele poder cantar a música whisky sem gelo, que muito provavelmente tem algo a ver com isso. Não saberia dizer, porque eu não parei pra ouvir, porque isso é tipo uns três minutos do filme só nessa cena. Então depois de muita cantoria, muita felicidade no bar, chegam mais cinco indivíduos. Só que estranhamente, um dos indivíduos que chega é um dos que já tava no bar, que era o cara do chapéu, que bateram de lado no chapéu dele e levantou. E mais estranhamente, o cameraman ri. Ou, não sei, o cameraman talvez tava com algum problema do nariz, fez um... E simplesmente do nada, esse velho barbudo chega no bar e solta essa pro João. Demorei, João. Demorei, mas te encontrei. E de hoje você não passa. Vou dói. Eu teio você como um grande covarde. Porque você não é homem de enfrentar homem por homem. Eu queria que tivesse mais cenas desse dia do restaurante, porque as falas do João Amorim são as melhores quando ele tá nesse restaurante. São os melhores diálogos. Olhar nos meus olhos e dizer eu vou te matar. Você não é homem? Você é homem? Juntos teus capangas! Ai, João Amorim, caralho. Pisa menos, irmão. Que que é isso? João Amorim então destrói nos argumentos e ele é obrigado a retrucar de forma simples e boçal. Então espere pra mim. Estou esperando. Estou aqui. Pronto pra o que deve queira. Pera, como é que é? Você é cabra com ele. A cabra com ele? Você é cabra com ele. Bom, talvez não fosse pra acabar com ele. Pelo visto o cara é só apenas um criador de cabras. Tá tudo bem. Só que ao tentar disparar em João Amorim, algo acontece. Um dos homens que estava na mesa, o nosso parceiro Pescocinho, entra em ação com seu revólver e abate os homens que estavam tentando matar o João Amorim. Isso que é herói. E aí os homens começam a fugir da localização, sei lá como que eles estavam atrás do corpo, sendo que eles já tinham passado. E aí claramente a gente tem uma cena que dá pra perceber que sim, era exatamente o cara do chapéu. Ele era um traidor afinal mesmo. Eu não sei como que um cara que pode atuar daquela forma intuitiva, com o chapéu saindo e colocando de volta e virando bad boy, era realmente um bad boy. Muita tristeza. Esse é um papel que me machuca. A traição que não é aceita. A gente tem então uma cena dos dois homens com, dessa vez até que bastante sangue caindo da cabeça, mas não o suficiente pro que teria numa cabeça, por assim dizer. Obviamente tudo falso, falso YouTube, entendeu? Tô censurando de qualquer maneira, porque né, não precisa. E eu descobri também que o cara que tomou um tiro na cabeça é o mesmo que o João Amorim tinha dado um soco na casa. Esse cara, basicamente tudo que ele fez foi cair nesse filme. Talvez ele era o único ator mais novo aí que podia se jogar no chão. O rei do crime da barba branca então começa a tentar chamar todo mundo pra casa, só que... Eu não sei porque ele fica muito tempo fazendo isso daqui. Venham! Vamos lá! Acho que o maior problema desse filme é que o João Amorim não sabia quando cortar as cenas. Venham! Aí a gente tem uns capangas entrando, todos com medo, sei lá porque com medo entrando na casa do cara, sendo que eles são capanga dele. E ele tá chamando eles ainda, então porra... Os caras param no meio do caminho e o cara tá pedindo de novo. O cara já ficou meia hora assim. Os caras entram... Parece AI de jogo mano, parece a pior AI de jogo inclusive. Olha no lado desse não tá ali ó. É ali. Tá ali? Aí, desse lado. Procura do outro lado. Aqui ó. Nessa porta. Finalmente no esconderijo secreto dos vilões eles bolam um plano. Eu chamei vocês aqui que é pra nós combinar que nós temos que matar o João Amorim. Acabado João Amorim. Morto. Sim, vamos acabar com ele. Cara... Não é possível cara. Não existe possibilidade de que ninguém pensou em recortar essa cena fora. Morto. Sim, vamos acabar com ele. Não é possível cara. Não é... Que que é isso aqui cara? Que atuação foda irmão. Acho que o João Amorim devia ser brigado com esse cara aqui. Só quis dar uma palavra pra que esse cara falasse no filme e é... Morto. Enquanto isso o outro tem uma voz de locutor. Parece um cara que trabalharia como narrador de rodeio. Sim, vamos acabar com ele. Calma chefe. Já perdeu esposa e filha? Só que vem se matar, matar, matar. Mortar. Mata ele. Caralho. Bato palmas de pé. Bato palmas de pé pra esse filme. Porque não tem outro jeito. Não é... Não existe outro jeito. Camiseta. Já uma fris na loja. Porra. Tem que sempre dar um jeito de dar o seu jabazinho né. Porra. Se o Tchucas também pode mostrar o restaurante dele, eu também posso mostrar minhas camisetas. Daí a gente tem esse take irado entre as pernas dos caras que demonstra. Pô, o João Marinho tem sim umas boas ideias de câmera. E logo depois disso, um personagem novo chega em cena que talvez seja o cara do chapéu da outra cena. Não tenho certeza. Alguns dos figurantes são meio parecidos assim no filme, então às vezes não sei. Mas eu acho que esse cara aqui é o mesmo cara do chapéu. Mas vamos lá pra cena dele que é o que importa. Oi Godoy. Eu vinha vindo. Eu encontrei o delegado Max e a sua assistente Mônica. Estão vindo procurar vocês. Estão chegando. Eu vi a horinha de pouco. Estão chegando. Delegado Max e a sua assistente Mônica. Estão vindo a seu encalço. Não, calma. Já entendeu. Não precisa repetir exatamente a mesma coisa em outra ordem. Delegado Max e a sua assistente Mônica. Delegado Max e a sua assistente Mônica. Estão vindo procurar vocês. Estão vindo a seu encalço. A ordem dos fatores altera o produto, irmão. Sentiram? Porra... Isso daí eu mandei, hein. Chefe Godoy, eu não conferir a ele e a nele. Eu acho que ele tá jogando dos dois lados. Pra mim, ele tá nos traindo. Que isso, cara. O cara mal chegou e tá jogando... Eu acho que é realmente o cara do chapéu. Ele tá jogando pros dois lados. Ele tá do lado da polícia e também tá do lado dos capangas. Caramba. Mas vamos ver, né. Vamos ver o que o chefe acha. Porque talvez não esteja traindo, não. Pra mim, ele tá nos traindo. Eu também. Porra. Aí complicou. Eu também não confio em você. Eu acho que você está mentindo. Tá bem. Porra. No final das contas, o chefe nada mais é do que um... Um coração de manteiga, né. Ele não aguentou. Ele olhou bem no olhinho ali do capanga e... Ah, não tem jeito. Gente, você é muito querido. Te amo demais. Pra não aceitar. E teu rostinho que já me diz tudo sobre tua confiança. Você sabe que quem mente pra mim... Tu sabe o que que acontece? Não, não faça isso, Seve. Olha o estado dele. Olha como ele está. Ai, 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 ai. Esse filme é bom demais A polícia então chega como o cara disse Que ela chegaria, ou seja, ele não estava mentindo E chegam de triciclo já entrando No pátio da casa Dos caras, sei lá porque que os caras Deixaram o portão aberto Nisso a gente vê João Amorim andando pelo meio do mato Você pensa que não teria nada, mas não O gauchão está atrás dele Correndo na ponte Acredito que esse seja o famoso bombacha Por ele estar de bombacha Num dos maiores suspenses desse filme O homem segue João Amorim até o meio do mato Temos até aqui o lindo momento do primeiro gaúcho stealth Do mundo Ele chega, tem João Amorim na mira Por segundos E ao invés de atirar, ele resolve fazer a coisa justa E avisar João Amorim João Amorim então puxa sua arma Mas antes mesmo de João Amorim poder se defender A polícia chega e mata o homem Que tenta matar João Amorim Me acertou seu cramunhão Como é que foi? O cara morreu fazendo assim E falando seu cramunhão Não, acho que eles não precisam ver nada, né? O cara ficou duas horas caindo no chão Acho que ficou bem claro que eles salvaram a tua vida E mesmo com o João agradecendo pra caramba Os caras de novo Eles ainda ficaram bravos com ele Sendo que dessa vez, vamos ser sinceros O que o João Amorim tava fazendo? Ele tava no meio do mato parado Quando um cara tentou matar ele E aí a polícia chega com o agente duplo Inclusive ali presente na cena Creio eu que seja ele Pra falar com uma personagem Que diz ser a filha do João Amorim Aí eu não sei O que que acontece a partir daí Porque não parece ser a mesma filha do cabelo vermelho Que apareceu mais cedo no sítio Só que também não tem como Ela ser a filha mais nova do João Amorim Porque não teve nenhuma passagem de tempo Tudo que acontece é que ela fala Que queria encontrar o João Amorim Eles falam que não sabem onde é que ele anda E a gente corta de novo Pra mais um take Que inicia com alguém falando Vamos Ou algo assim baixinho na câmera E a gente tá agora Na casa do Duas Caras Acorda que aguenta Hoje você vai morrer Ah, ah Eu vi os policiais agora Isso aí é mentira Vai matar isso aí Eu não entendo porque Mas o Santana diz não acreditar no cara Sendo que ele tinha real falado Antes que a polícia ia chegar A polícia chegou Ele agora falou que tinha recém visto os policiais E por alguma zona ainda quiseram matar ele Então na verdade Eu não senti que ele deu nenhuma desculpa real Pra matarem ele Só que o cara ao invés de tentar Falar alguma coisa e se explicar Não mexa, Carlos Antes você do que eu Antes você do que eu O cara nem O cara não fez nada Bora, chefe Antes que a polícia chegue Bora Porra, eu tô começando a reparar num negócio aqui Caramba, a polícia desse filme Ela ao mesmo tempo que quase não ajuda em nada Ela também tá sempre Imediatamente nos crimes Como é que nunca pega os caras? Não é possível Então obviamente Assim que os caras saem de caminhonete A polícia já tá atrás deles Só que graças a Deus Pela primeira vez Eles tão tentando Pelo menos perseguir os caras Tá bom que bem lentamente E dando tiros esporádicos Bem, bem lentamente Caramba, agora que vocês conseguiram entrar na trilha Eles então seguem os caras até o outro lado do mundo Só que infelizmente Uma coisa terrível acontece O Chaves tomou um tiro Me acertaram Me acertaram Eu gosto muito do Chaves Eu não sei porque Pra mim ele é um dos personagens mais cativantes do filme O bigodão dele Eu não sei O jeito que ele fala As frases Me acertaram Me acertaram Como os... Vai, vai você sozinho Vai atrás deles Vai atrás deles Eu vou, mas calma Calma, eu vou te levar pro hospital Eles já tão longe Eu me encosto aqui Eu me encosto aqui Eu me encosto aqui Não é nada que vai te ajudar Contra um buraco de bala Chaves Tu tensa Vai atrás deles Pegue Vamos vingar Vai Vamos vingar E um segundo depois Já tá o Chaves na frente De uma casa laranja No meio do mato Foda-se O que acaba de acontecer É nada mais nada menos Do que a gente pular Todo o período do Chaves No hospital direto Ou seja O cara também só deixou eles escaparem Não conseguiu buscar eles O Chaves simplesmente se curou E foi isso Eu soube que Os bandidos fizeram tudo isso por aí Que prometeram o João E nós temos que encontrá-lo Antes que esses caras o encontrem Vamos à luta novamente? Vamos lá? Vamos lá Cara, eu gosto muito Do delegado, cara A roupa dele É a roupa de um idoso Que mora na serra Eles nem tentam tipo Colocar alguma coisa Nossa, esse cara trabalha Pra polícia Esse cara é delegado mesmo Foda-se É um idoso É tipo, eu peguei o meu vô Que inclusive parece com o delegado Pega o meu vô E digo Ô vô, vamos gravar um filme Então é o delegado Beleza Só se levantou Não Nem troca a roupa Essa roupa tá perfeita Roupa de delegado Hein vô E por falar em roupa Chega Santana Em cena Com seu rabo de cavalo Amarrado Irado Com o que? Com um ponte O preto Com o vermelho Parecendo a própria morte Parecendo o Drácula E por baixo O cara com umas roupas Brancas Nada a ver Estragou o drip todo Mas tudo bem Que a gente ainda sente A maldade Transpirando de Santana Você está chocado agora Eu sei Você está na pontinha Da sua cadeira Quase caindo Porque você não Não acredita No que acabou de acontecer Santana É namorado Da filha De João Amorim A filha mais velha Do João Amorim Era namorada Do Santana O tempo todo Eles então estão ali Tomando vinhozinho Se divertindo Conversando Quando são interrompidos Por uma batida na porta Você sabe quem é Vem que você gosta Dá licença um minutinho Oi pai Que saudade Como é que está a filha Tudo bem? Tudo Que bom Que bom Ela então Apresenta O Santana Para o João Amorim E a reação dele É óbvia Esse é o Santana Meu namorado Que bom filha Muito Eu fico muito contente Com essa Com essa realidade Prazer Santana Eu te conheço Você é de Bom Jardim Da Serna Eu sou filho Eu sou filho Dessa região Toda Eu sou filho Dessa terra Essa não é uma boa Desculpa Eu sou filho Dessa região Toda Eu sou filho Dessa terra Tá E aquele momento Que tu der um tiro Na minha mulher Eu sou filho Santana Estou muito preocupada Com meu pai Com certeza Ele não gostou De mim Pois é Né Santana Principalmente Se tu te lembrar Assim do que aconteceu No passado Santana Não sei Não sei se Santana Cometeu tantos crimes Que ele não tem mais lembrança Ou se o João Amorim Também está meio perdido Não sei o que está acontecendo O que houve pai Me explique Você não gostou De uma namorada Filha Uma história Muito longa Não é longa não Foi ele que matou tua mãe Enquanto estava de viagem Querida Foi só isso que aconteceu Não tem Caralho João Amorim Não é possível Essa pessoa tem imagem Muito negativa Me traz cruéis lembranças Que me machucam Por dentro Filha Caralho João Amorim Aí eu senti Agora assim Não é cruéis lembranças Que me machucam Por dentro Não né Eu acho que é uma É mais assim Exatamente o cara Que cometeu A cruel lembrança Assim né Mas tudo bem Cruéis lembranças Que me machucam Por dentro Filha Vai deixar pra lá Aí acontece Uma coisa Que a fala Do Santana Corta Mas o que houve Eu não sei Acho que gravaram Em outro take Eles conversando Eu não sei Meu pai Ele está meio triste Ele está entocado Eu preciso te fazer Uma pergunta É muito importante Para mim Ihhh Ela está Farejou Farejou Acho que já chegou Na conclusão Tu morou em Bom Jardim da Serra? Eu morei em vários lugares Tu sabe Em Bom Jardim? Também morei em Bom Jardim Foi você Eu o que? Foi você que matou a minha mãe Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu matei a tua mãe? Eu matei a tua mãe? Não Pera aí Não está batendo Esse negócio Calma aí Eu matei a tua mãe Tem certeza disso? Tu tem certeza disso? 2004 Ih Caralho E é por isso Que o Santana É o melhor personagem Então você é aquela menininha Que fugiu No dia que nós Acabamos Com a raça Do João Amorim? Sim Eu vi tudo Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu vi tudo O que? Que? Gente eu vou rever o filme todo aqui E se eu achar alguma coisa Eu coloco na edição depois Porque Como? Essa é a filha mais nova Se vocês lembram Que tudo que apareceu Foi três meses depois Quando foi Que passaram Vinte anos Sei lá Quantos anos Essa mulher tem E caralho O Santana não envelheceu um dia Gente eu acho que realmente O João Amorim esqueceu de avisar Que passaram tipo uns Dez, quinze anos Desde o ocorrido Porque não faz sentido A filha dele em três meses Virar uma mulher adulta E namorar o Santana Ao mesmo tempo E outra E outra O Santana falou diretamente Com ela lá Como é que ela não lembrou Como é que nenhum lembrou Do outro Que filmão Então princesa Então princesa Vou ter que acabar com você também Então você já matou A minha mãe E vai querer matar A mim também Definiu bem aí O que ele falou Na verdade Foi exatamente O que ele disse João Amorim Então entra na casa Soltando um Que porra Tu imagina que ele já Entraria dando tiro Mas não né Tá certo de si Ele sabe o que é certo O que é errado Ele tem que conversar Com o Santana antes Não ele não conversou Ele só deu o tiro Depois de abraçar A filha dele mesmo Que eu não sei nem como é Que ele só abraçou ela E Santana morreu É isso Santana tava com outra roupa Cara Santana mudou de roupa A roupa de baixo do Santana Era branca Cês lembram quando ele entrou na porta Ele mudou de roupa do nada Não pai Acabou filha Tinha que ser assim Tinha que ser mesmo né Eu acho que namorar Com o cara que matou tua mãe Não é exatamente A vibe mais correta Acabou filha É não está tudo acabado Porra João Amorim Ai cara Aí é difícil né Mas quem que falta João Amorim Quem que falta Eu não editei isso Eles realmente só colocaram Esse take desse cara Por cima Enquanto isso tem uns pássaros Gritando alto pra cara Então o João acaba encontrando No meio do caminho O Chaves E o Roger Bom Ouvimos tiro O que que houve Mas eu falei Pra você não fazer justiça Com as tuas próprias mãos Senhor delegado Eu respeitei E segui os seus conselhos Mas o homem Tão Bravo Tão marginal Tão se matando Ele se matou Tu não vai meter Essa né João Amorim João Amorim O tiro do cara Foi no meio do peito Quem que faz assim Opa Vou me matar Pá Vou dar um tiro Que isso cara Deu dois ainda Não foi Como é que o cara Se matou Se João Amorim Que isso João Amorim Tu mal saiu Os caras ainda tão ali João Amorim Passa do lado Os caras Se não acredita Olhem ali Nada suspeito Eles então entram Na casa Na moral Será que tá esquisito Não sei né Dois tiros no peito Suspeito Não foi uma boa escolha Foi uma boa escolha Foi uma boa escolha Do delegado e do Chaves O delegado já ia deixar Passar a tema Daí o Chaves Por isso que o Chaves É um bom personagem Não tô sentindo Isso daí não Não parece que se matou E aí finalmente O Godoy O vilão principal Aparece sentado Atrás de uma árvore Uma coisa estranha ainda Na verdade Porque se tu parar pra pensar Em algum momento Existe o Godoy E existe os outros ladrões Porque o Godoy Não tava nos ladrões Que entraram na casa Do João Amorim E mataram a mulher dele Só que ao mesmo tempo Alguns eu acho Que eram da gangue Do Godoy Eu não sei Eu não sei Tem o Godoy Querendo matar o João Amorim E tem todos aqueles ladrões Que o João Amorim Quer matar também E aí de alguma forma Se fundiu assim Em algum momento Vou fazer o seguinte Aqui é o paradeiro Do João Amorim Então Você vai ficar bem aqui Pra esperar ele Fica de tocaia E eu vou sair por aqui Beleza O que eu entendi Fora o vento Tocando o terror Em cima da nossa cena Que o cara tem que ficar De tocaia Claramente Fora de trás da árvore Aparecendo pra todo mundo E esperar o João Amorim Só que antes dele conseguir Fazer qualquer coisa Ele é preso Pelos dois melhores Personagens do filme Delegado Roger E Chaves Você estava me procurando É Eu te encontrei Há muitos anos Eu te procuro Há muitos anos Eu te procuro João Amorim Tu encontrou ele No restaurante Cara Tu sabia que ele estava No restaurante Tu viu ele indo embora Do restaurante Tu nem tentou perseguir ele Os capangas dele No restaurante Tu chamou ele de covarde Há muitos anos Eu te procuro Simplesmente O João Amorim Simplesmente acerta Um tiro no cara E acabou Esse era o grande vilão Godói do filme João Amorim Obrigado a matar Como esse cara Caiu com essa arma Perfeitamente apontada Vocês não vão fazer isso né A polícia então Chega mais uma vez Ouvindo disparos Do lado de fora Não tu não vai meter essa Para Para com esse negócio De eu respeito a polícia Tu não vai meter essa João Tu não vai Ele meteu de novo essa Duas vezes seguidas No mesmo dia Na mesma semana Não se sabe A timeline desse filme É insana Mas ele meteu essa Duas vezes seguidas Pelo menos a gente sabe Que a polícia Já pediu a perícia De um Provavelmente vai pedir A perícia do outro E vai ficar bem claro Realmente Agora o João tem razão Como o João tem razão Como Tudo indica Que foi ele Que se matou mesmo Vamos chamar o pessoal Da perícia E carregar esse presunto Vamos embora Tá rindo do que João Os caras ainda vão chamar a perícia Cara Chance é que eles vão reparar Que a porra do ângulo Da bala Não fazia sentido Com o cara Dar um tiro Na própria cara Que se o cara Tivesse dado um tiro Daqui Ia ser a queimar roupa Ia ter queimado A volta do rosto dele Por causa da proximidade Da pistola João Várias das coisas Não fazem sentido Tu vai ser incriminado Por isso ainda Meu irmão Porra João então vai em alguém Sei lá Se é um outro policial Sei lá quem é que é Devolve a arma Dizendo não precisar mais dela Só que né O som talvez Da fonte de água ali Não sei Acho que foi um pouquinho Exagerado Faltou um microfonezinho ali Talvez né Na boca dos personagens O bom é que esse cara Grita bastante Pra gente poder ouvir mesmo E o que vai fazer agora João? Eu vou fazer e não sei Só sei que estou largado No mundo Isso era pra ser alguma referência? João fala Só sei que estou largado No mundo Começa a tocar uma música E vai embora Deve ser uma música dele Chamada largado no mundo Tenho certeza E aí temos a cena final do filme Que também tem um momento impactante João tá andando num caminho Ouvindo mais uma boa música Quando ele para Atira seu chapéu E diz Eu sou um largado Não sei porquê De novo O que só comprova Aquele meu ponto De que talvez Por alguma razão Eles tivessem gravado Dois takes Sempre das coisas E eles escolheram o melhor Depois E acabaram usando os dois Então ele fala Só sei que sou um largado No mundo Dois segundos depois Ele anda Joga o chapéu Sou um largado No mundo João Amorim então Passa na frente da câmera Andando E o filme Acaba Do mesmo jeito que começou Ele acaba Simplesmente Teria sido um fim mais legal Se ele andasse No horizonte Assim A polícia chegasse E prendesse ele Pelos crimes Depois da avaliação Da perícia Mas Esse é João Amorim Obrigado a matar O que dizer Sobre esse filme Fora os milhões De copyrights Por tocar músicas O filme inteiro Que eu provavelmente Vou tomar também Os áudios baixíssimos As atuações mais mal articuladas Do cinema nacional Escondido embaixo De tudo isso Dessa plot Esquisita Sem muito Roteiro Imposto Sobre ela A gente tem Uma pérola Do cinema nacional Por que eu digo isso? Porque é incrível Que esse filme existe É incrível Que foi feito um filme Por um brasileiro Que usa vários dos amigos Deles E outras localidades Que tinham pessoas Que estavam dispostas Aparecer em um filme E ele existe É um filme Não um filme longo Ele tem 40 e poucos minutos Pra você ter noção Se eu usei 25 Quer dizer que só 15 minutos Disso eu achei Que não era nem tão necessário Recomendo que se você conseguir Aí uma cópia Do filme do João Amorim Você veja esse filme É incrível ver o desenrolar Da coisa assim Tendo os timings corretos As esperas Pra cenas acontecerem Aqui eu só condensei O melhor do melhor Então não é a mesma coisa E eu quero agradecer Ao João Amorim E todo mundo que participou Do filme dele Por nos trazer essa obra incrível E eu espero um dia Poder fazer Quem sabe um filme Assim com meus amigos Também quando eu for mais velho Fazer o Obrigado a matar 2 Mas por hoje É só Meu agradecimento Ao João Amorim Meu agradecimento A todo mundo que viu o vídeo Até agora Se você puder ajudar Compartilhando Porque né O vídeo vai ser desmonetizado Pelos copyright das músicas Que tocam o filme inteiro E tamo junto O vídeo vai ser desmonetizado E aí O vídeo vai ser desmonetizado